Pedro é um ano mais velho que José, que é um ano mais velho do que Afonso. A soma das idades dos três é igual a 138. Daqui a 12 anos, Pedro terá a seguinte idade, 55, 56, 57, 58, 59. Bom, pessoal, primeira coisa, né? Vamos pegar os dados do problema. Então, sempre probleminha de matemática, né? Coloca, escreve e até desenha se for necessário, tá bom? Bom, então aqui, vamos pegar aqui primeiro o Pedro. Pedro é um ano mais velho que José. Vamos escrever isso, né? Então, nós temos aqui o Pedro, vou representar aqui pela letra P. E aí, nós temos que ele é um ano mais velho que José. Então, José, eu vou representar pela letra J, mais 1, tá? Então, somando 1, porque o Pedro é um ano mais velho do que José. Ora, nós vamos colocar aqui o J, que é o José. O José, o que que acontece? O José é um ano mais velho do que Afonso. Então, mesma coisa, ó. A, vou representar aí o Afonso, mais 1. Agora, nós temos que a soma das idades, então, dos três, é 138. Então, vamos colocar aqui, ó. P mais o J, mais o A, vai ser igual a 138. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos um sisteminha de equações. Mas fácil, tranquilo, vocês vão conseguir entender. Nós temos, ó, na de baixo, ó, P mais o J, mais o A. Quando nós temos um sistema de equação, temos que deixar em função de uma letra somente, para conseguir achar aquela letra e depois substituir nas outras, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Nós temos que o P é igual a J mais 1. Então, ó, vai ficar em função de J aqui. Só que o A, né, nós não temos. Então, dá para a gente fazer isso, ó, porque dá para isolar aqui o A. Se eu isolar o A, vai ficar em função de J também. E a gente consegue achar a idade de José, tá? Então, nós temos que o A vai ser igual a J menos 1. Agora, a gente vem e substitui, ó, nessa aqui de baixo. Então, nós temos o P, ó, vou pegar essa de baixo. Então, eu vou reescrevê-la aqui, ó, P mais J mais o A vai ser igual a 138. Ó, vou substituir aqui. Então, nós temos o P, ó, J mais 1. Então, J mais 1, mais o J mais o A. O A, então, é J menos 1, igual a 138. Então, vocês viram que ficou em função de J aqui, para a gente poder descobrir essa letra, né, e depois substituir nas outras. Então, aqui, pessoal, eu posso eliminar esse menos 1 com esse mais 1. E a gente tem 1 J mais 1 J mais 1 J, que vai dar 3 J, igual a 138. Bom, então, nós temos que o J vai ser igual a 138, que divide por 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. E dessa divisão, pessoal, vamos fazer a continha aqui, ó, 138 divididos por 3. Então, aqui a gente tem 4, né, 4 vezes 3, 12. Vai restar 1, baixo o 8, e a gente tem o 6, né, vai dar exatamente 46. Então, o José tem 46 anos. Então, tá aqui a idade dele. Então, o Pedro, ele vai ter 46 mais 1, né, que é o J mais 1. Então, 47. Então, o Pedro vai ter 47 anos, né, só que ele pede aqui, ó, daqui a 12 anos. Então, se somarmos aqui, mais 12. Então, ele tem 47, só que daqui a 12 anos, né. Então, mais 12, nós temos 59. Então, essa aqui é a resposta, né, então, da questão. Então, alternativa aí.